Esse pavê de abacaxi com doce de leite leva poucos ingredientes, é fácil de fazer, refrescante, delicioso. Apesar de muito odiado, esse é um dos melhores sabores do passado e vale muito a pena fazer essa receita. E pra começar a receita maravilhosa, decora a cumbuca. Eu usei aquele batedor de café, coloquei no doce de leite e decorei em volta da cumbuca. Bem fácil. Depois reserve. E o próximo passo é fazer o abacaxi. Eu usei abacaxi congelado, mas você pode usar a fruta mesmo. É só levar na panela adicionando o açúcar, quantidades na descrição, e você vai cozinhando ele. Nem precisa adicionar água, porque ele solta líquido, e você vai mexendo até esse líquido reduzir. A quantidade de açúcar depende de quão doce é o abacaxi. Se ele tiver muito azedo, é bom colocar mais açúcar. Mas não exagera pra não ficar nem muito azedo e nem muito enjoativo. Eu prefiro que você use o abacaxi cozido mesmo, não aquele de lata. Pelo menos particularmente, eu acho que o de lata tem gostinho de depressão, mas vai do seu gosto. É mais fácil de lata, mas é mais saboroso com o abacaxi e fruta mesmo. Você pode perceber que o líquido vai reduzindo e vai ficando só o abacaxi douradinho. Esse é o que a gente quer. Aí você deixa ele esfriar. E pro creme, você vai misturar a nata, o creme de leite e o leite condensado. E você vai misturar bem. Começa líquido no começo e você bate em velocidade média até ele virar chantilly. Ele começa a encorpar, a ficar veludado e cremoso ao longo do tempo e ele forma um chantilly maravilhoso. Todos os ingredientes têm que estar gelados e preste atenção pra não bater demais porque pode virar manteiga, hein? Tem que ser na velocidade média se a sua batedeira for muito potente e tem que virar um chantilly. O ponto certo é quando forma ondas você pode virar ali a cumbuca e o creme não cai. Pode usar o chantilly vegetal, mas eu acho que o sabor do chantilly feito de nata ou creme de leite fresco é bem superior. E pra fazer a montagem é muito simples. Você vai começar colocando um pouquinho de creme ali na cumbuca e em seguida coloca a bislacha da sua preferência molhada no leite ou no café, do jeito que você quiser. Eu usei bislacha tipo champanhe, que eu acho que é mais saborosa. E aí você vai fazendo camadas. Coloca ali um pouco de abacaxi. Você pode dividir o abacaxi em duas camadas ou colocar em uma só como eu fiz. Você vai colocar uma camada de abacaxi, taca creme por cima e aí vai colocando a bislacha e vai reversando aí as camadas até acabar com o creme. A cobertura você faz como você quiser. Eu fiz uma decoração. Eu misturei ali o doce de leite com o creme de leite e coloquei em listras sobre a sobremesa, como você pode verificar no vídeo. E aí é só pegar uma faca ou algo com ponta e ir fazendo linhas contrárias. Você começa uma de cima pra baixo, a outra de baixo pra cima e você vai fazendo isso até acabar tudo. Aí você vai levar pra geladeira cerca de seis horas. Mas de um dia pra outro é bem mais gostoso. E aí é só se deliciar. Essa sobremesa é perfeita, maravilhosa, doce no ponto certo. A combinação do creme com o abacaxi e o doce de leite é maravilhosa. Então eu recomendo muito que você faça essa receita. E se você curtiu, deixa um like ou um comentário. Ajuda muito e a receita chega a mais pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.